Vinheta. Comerciais. Chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Boa prazo pra galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no Brasil. Extra sucesso! Segura essa, João Maradona e banda! Toma! Muito bem! É o programa do KK gravado ao vivo aqui no quiosque do Paulinho para todo o Brasil. Estrada da Cubica, número 18, Jardim Aracati, Zona Sul de São Paulo. Em nome da loja dos gringos, a loja que me veste. Trazendo ele para fazer a festa por aqui, olha só, Rogério Caixorrão! A pegada mais segura do momento, meu velho, Rogério Caixorrão! Uau, uau, fenomenal! Uma linda estrela eu vi brilhar, lembrei de você, no brilho do seu olhar. A saudade veio machucar, e olhando pro céu, pedi pra você voltar. É um sentimento, que não tem jeito. Já tentei me enganar, fiz de tudo pra esquecer. A verdade é que eu só sei amar você. Dói demais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar. Porque tem que ser assim, ver o sonho se perder no ar. Dói demais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar. Porque tem que ser assim, ver o sonho se perder no ar. É a pegada mais segura do momento pra todo o Brasil! Uau, uau! Uma linda estrela eu vi brilhar, lembrei de você, o brilho do seu olhar. A saudade veio machucar, e olhando pro céu, pedi pra você voltar. Só queria te dizer, eu te amo. Só queria te dizer, eu te amo. Dói demais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar. Porque tem que ser assim, ver o sonho se perder no ar. Dói demais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar. Porque tem que ser assim, ver o sonho se perder no ar. Não poder te amar assim, ter o sonho se perder no ar. A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que é amor de verdade A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que é amor de verdade Me apaixonei Quando vi os pés e os olhos brilhando, em alta te estão olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo se abri, despedindo, chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abri, despedindo, chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver, chorei sem querer Peça uma chance pra dizer, o quanto estou apaixonado por você A primeira vez que eu te vi, no peito o coração, batendo lente, explodiu Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, tentei falar A voz não saiu, me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei Quando vi o teu sorriso Quando vi o teu sorriso lindo se abri, despedindo, chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abri, despedindo, chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver, chorei sem querer Dei só uma chance pra dizer, o quanto estou apaixonado por você Obrigado minha galera divertida, pelo carinho de todos vocês Alô Brasil, valeu Eita que legal Sucesso na boca da galera em todo o Brasil Essa aqui é pra matar a saudade, pra recordar Rapaz, quero te parabenizar Obrigado pelo carinho mais uma vez no nosso programa Trazendo novidade, fico feliz Olha, muito obrigado Cacá, agradecer toda a presença aqui De toda a galera presente aqui na noite É um prazer muito grande aqui, muito obrigado mais uma vez pelo convite Fico muito legionjeado E sem saber que o nosso grande parceiro Homem estourado na boca da galera em todo o Brasil Tava doido pra te ver Bem que o povo fala que até as pedras se encontra Olha Big Danta aqui, marcando presença Engraçado Big Danta Esse rapaz tem um respeito tão grande por mim Em todo lugar onde eu gravo, tem cantor que grava e vai embora Ele não, ele grava, fica ali quietinho Assistindo e curtindo a gente Obrigado Big Danta Pela humildade que você tem Sucesso na sua caminhada Em todo o Brasil Quer mandar alô pra alguém? Olha aí que eu queria agradecer mesmo Você falou agora o grande parceiro Big Danta Obrigado pela presença aí junto com a gente Estamos juntos, parceiro Beleza? Estamos na estrada aí juntos Bem novidade aí, viu? Com o Big Danta junto Beleza? E aproveito, primeira mão Quero mandar um grande abraço A galera da Paraíba Viu legal? Eita Quero mandar um grande abraço Rafael Silva Que tá lá na Paraíba Fazendo divulgação pra Rogério Cachorrão E também aproveitar Mandar um grande abraço Pra galera da Bahia Canudos Vaziar da Emelclides da Cunha E pra contratar celebridade? Pra contratar você vai ligar no 011-981-10-2637 Ou 984-10-6875 Falar com Oliveira Keynes E o pessoal das bandas que quiser fazer Keynes Passa a fonda, teclado, guitarra e baixa É só procurar ele e ligar aí no telefone Fica à vontade, né? Com certeza Aproveito mais uma vez pra dar um grande abraço A galera de Guarulhos também que tá curtindo a gente, viu? E toda a galera de São Paulo A galera das redes sociais aí que curte Rogério Cachorrão Muito obrigado pelo carinho E toda essa galera massa aí Que tá sempre acessando aí o programa do Cacá Nas redes sociais e no YouTube Valeu! Obrigado pelo carinho Sucesso pra você Eu que agradeço Obrigado a toda a galera massa Abraço aí pro Marcos Boy marcando presença A maior celebridade da Zona Sul É o cara das Vietas Marcos Boy, obrigado pelo carinho Valeu, meu Obrigado, gente Um beijo no coração de todo o Brasil Valeu! Aê! Olha, daqui a pouquinho a gente volta Trazendo mais sucesso pra você Aguarde! Vinheta Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar Boa prazo pra galera da TV Cacá Que está divulgando o João Maradona no Brasil Extra Superto Segura essa, João Maradona e banda Toma! É independe deima O Brasil Acompa! Tchau, tchau.